O feriado de Tiradentes alterou o horário de serviços públicos e privados. Veja o que está aberto e o que está fechado em Londrina. Na área da saúde só funcionam as unidades básicas de saúde 16 e 24 horas, pronto atendimento infantil, maternidade, SAMU e SEAT. Já a Prefeitura e órgãos estaduais e federais estão fechados. Coletas de lixo comum e recicláveis funcionam normalmente. O transporte coletivo opera com horário de domingo. Agências bancárias e comércio de rua estão fechados. Nos shoppings, o horário de funcionamento das lojas é das 2 da tarde às 8 da noite. As praças de alimentação ficam abertas até às 10 da noite. As grandes redes de supermercados têm expediente até às 6 da tarde.